Para o retorno ao trabalho, o batalhão é novamente convocado através da batida do Maracá. Perfilados novamente em forma, tomam suas posições originais e dão sequência ao cântico do Inário até a sua execução final. O momento em que é rezado três preces com a Salve Rainha e fechado o trabalho com as palavras de encerramento. Em nome de Deus Pai, Davi, Soberano e Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Patriarca São José e de todos os seres divinos da Corte Celestial, com a voz do nosso Chefe Pérez Joramidã, está encerrado o trabalho da noite de São João, meus irmãos e minhas irmãs, O Inário do Senhor Germano Guilherme é também cantado nos Inários Oficiais São João, Nossa Senhora da Conceição e Natal. Nos Inários de São João e Natal, realizam-se batismos nas crianças. A humildade de Mestre Lineu foi notadamente demonstrada durante sua passagem pela vida aqui na Terra. Como, por exemplo, no momento em que ele saía de um arraial que estava sendo realizado, onde hoje está localizado o seu túmulo. O senhor privato José de Macedo conta da seguinte forma. Eu admirei foi a humildade dele, né, de dizer que o Leôncio tinha oferecido o carro para levar ele. E achou que deveria ir mesmo de pés, porque estava castigando pouca matéria, né. Foram deixados pelo Mestre Lineu os Inários da Semana Santa e finados, como Inários extra-oficiais, assim chamados, por serem executados com fardamento azul. Ressalva-se, no entanto, apenas um detalhe importante. Estes trabalhos não recebem a ritimização de instrumentos musicais. O Minário do Dia de Todos os Santos e Finados, realizado na passagem do dia 1º para 2º de novembro, após o encerramento dos trabalhos, é realizada uma missa de ação de graças a todos os finados. Esse trabalho também é realizado quando ocorre o falecimento de qualquer membro, quando no sétimo dia é rezada uma missa que é entrecortada por hinos e preces. Em datas de aniversário de membros, comemora-se também com a execução de inários extra-oficiais, casos em que canta-se e dá-se vivas em homenagem ao aniversariante. Usinários básicos são Estabelecido desde a instituição da sessão de concentração, O trabalho de cura é parte das origens dessa doutrina e surgiu em 1931 ainda na Vila Ivonete. As quarta-feiras, excesso de serviço de concentração, começou pelas concentrações. As quarta-feiras, todo mundo concentrado, então o mestre trabalhando em benefício daquela pessoa que estivesse necessitado, né? Que estivesse presente ou ausente. Mas ele estava trabalhando naquele benefício e todo mundo concentrado também naquele fim. Então, naquela época, tinha aqueles chamados de cura mesmo, né? Então, ele chamava, silenciosamente ele chamava. Ali mesmo, dentro da concentração, ele recebia a cura daquela pessoa, o como podia ser. Abertura de mesa, quem vai fazer a mesa não é aquela pessoa, a pessoa que está ali é só um representante, né? Tem que pedir conforto, tem que pedir força e licença ao mestre e a Deus Todo-Poderoso, né? Para poder fazer aquele trabalho. Se quiser ter um bom êxito, tem que pedir licença e pedir ao mestre a sua infinita e eterna bondade, e nosso Senhor Jesus Cristo, que venha naquele momento presidir aquele trabalho, para poder ter um bom êxito, né? A gente tem que fazer os chamados, tudo direitinho, fazer, rezar aquela prece, com nove cruzes. Agora, a pessoa que está sendo beneficiada tem que pôr a cruz no peito esquerdo, né? Ficar em cima do peito esquerdo, a pessoa que está sendo beneficiada. E quantas pessoas compõem... Compõe-se a mesa de três, cinco, sete ou nove pessoas. A mesa não pode aumentar e nem ser par, só pode ser ímpar. E no fim da prece, chama-se o Tucum, três vezes. E aí fecha com a salva rainha. Fecha com a salva rainha e faz os oferecimentos. Oferece ao mestre, à viu e soberana mãe, ao Senhor Tucum e à intenção. Quem está fazendo, tem que primeiro fazer em nome do santo do seu nome e do anjo da sua guarda, para ver. Jogar para os outros para não ficar de corpo aberto, né? Então, oferece ao santo do anjo. Por exemplo, sou eu. Eu ofereço o nome do santo do anjo da minha guarda. Depois, eu ofereço ao santo do nome daquela pessoa que está sendo beneficiada. E o anjo da guarda dele, aí eu ofereço cinco chagas sagradas da morte, paixão do nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora do Desteiro, para que seja desterrado todo o mal que estiver perturbando aquela pessoa ou aquelas pessoas, né? Que às vezes não é só um, são muitos que estão na lista, né?